Se alguém tivesse só me contado e eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu nunca ia acreditar que... Tem coisa que a gente acha que só é possível em novela, filme, né? Até acontecer com a gente mesmo. Ia ser aniversário do meu sobrinho e aí eu tava procurando um lugar que os pãezinhos do cachorro quente ficasse mais em conta, que ia ser minha parte, né? Eu tinha prometido pra minha irmã que eu ia dar os cachorro quente. E como era muito, nas padarias aqui próximas de casa tava ficando muito caro. Aí eu ouvi dizer que tinha um mercadão no centro da cidade que fazia esses pães por encomenda e que saia bem mais em conta. Então eu fui lá ver. Quando eu cheguei, a fila da padaria tava muito grande. Então eu resolvi olhar as outras coisas pra ver se dava tempo de esvaziar um pouco. E aí tava lá na sessão de creme de cabelo. Quando eu olhei lá na ponta da sessão, eu vi um rapaz que assim... A primeira vez que eu olhei pra ele, mesmo sem ele olhar pra mim, eu tive a sensação que eu conhecia ele de algum lugar. Mas ao mesmo tempo, parece que eu não conhecia, sabe? Parece que era a primeira vez que eu tava vendo. E tipo assim, eu fiquei hipnotizada naquele rapaz. Eu fiquei um tempão olhando pra ele pra ver se ele me notava ali em nada. Voltei pra padaria, né? A fila já tava bem menor. Esperei, conversei, encomendei meus pãozinhos lá e fui embora. Cheguei em casa. E eu só ficava com aquele rapaz na minha cabeça. Nada tirava. E eu, gente, da onde eu conheço aquele menino? Da onde eu conheço? E aquela agonia em pensar que eu pudesse não ver ele mais, né? E eu ia ficar com aquela dúvida. Porque eu não sabia se ele trabalhava no mercado ou se ele era cliente lá. E aí, um dia antes da festa do meu sobrinho, eu voltei pra poder buscar os pãezinhos. E eu quase explodi de alegria quando eu entrei no supermercado e vi que o menino tava lá e que ele trabalhava lá. E aí, dessa vez, ele me notou e ele também ficou me encarando. E eu pensei assim, poxa vida, eu vi o menino duas vezes. Será que eu já tô apaixonada nele? Ou será que é só carência mesmo, sabe? E aí, eu fui pra fila da padaria, tô lá esperando pra poder pegar na minha encomenda. Quando, de repente, eu sinto me cutucando assim nas costas. Eu olho pra trás, era ele. E ele me perguntou assim, oi, a gente se conhece da onde? E eu peguei e falei assim pra ele, não sei não, meu nome é Brenda. E o seu? Ele falou, Matheus. Eu falei, eu acho que a gente não se conhece não. E aí, como ele tava trabalhando, não tinha como a gente ficar de papo furado ali. Então, ele foi e pediu meu contato e eu passei pra ele. Peguei meus pães e fui embora. E eu fiquei assim, doidinha pra ele me chamar logo. Pra eu poder tirar aquela dúvida que eu tava na cabeça. E também pra ver, né, se ia rolar alguma coisa. Porque eu tinha sentido alguma coisa. Mas passou aquele dia, nada dele chamar. Passou outro dia, nada dele chamar. Já tinha dado cinco dias e nada dele mandar mensagem. E eu pensei assim, ah, ele deve ter esquecido, né? Não deve ter significado nada pra ele. Quando foi uma semana depois, ele me mandou um oi. E eu ainda fiz a difícil. Falei, ah, vou demorar pra responder. Porque o menino demorou mais de semana pra poder me mandar mensagem, né? E eu acho que ele notou que eu tinha ficado meio que chateada. E ele mandou a mensagem assim, eu demorei de chamar. Porque eu tive um problema com o meu telefone. Tive até que trocar de celular. E eu falei, ah, não tem nada não. Mas no fundo eu tava assim, será que é verdade? Será que o menino já tá me enrolando? E aí a gente começou a conversar, sabe? A gente começou a falar de tudo. Da nossa família, dos nossos amigos, dos lugares que a gente frequentava. E nada ligava um com o outro. Nada pra falar assim, não, a gente conhece de tal lugar. Só que daquele assunto surgiu outro. E surgiu outro. E surgiu outro. E acabou que a gente começou a sair. Dois meses depois a gente começou a namorar. E aí quando tinha uns três meses que a gente tava junto. Uns três pra quatro meses que a gente tava junto. Ele me levou na casa dele pra conhecer a família dele. Eu também levei ele na minha. E tava muito séria a nossa relação, sabe? E aí depois de um tempão, eu tava na casa dele. E minha sogra foi e pegou uns álbuns de família, né? Pra poder ver, ficar olhando, olhar as fotos de família. Quando de repente eu me deparo com uma foto minha. Com uns quatro anos de idade. Segurada na mão do meu marido. Que até então, naquela época, ainda era namorado, né? E eu falei, sim, ué, sogra. Essa aqui na foto é eu. E ela olhou e falou assim, não é não, Brenda. Tá doida? Eu falei, sim, é sim. Porque quando eu era pequenininha, eu era muito gordinha. Então o meu rosto era muito diferente de quando eu fiquei adulta, sabe? E a minha sogra só acreditou que era eu. Quando eu busquei uma foto minha de quando era criança. E, gente, acredite quem quiser. Porque eu, se alguém tivesse me contado, eu nunca ia acreditar. A minha sogra contou assim que quando a gente era pequena, a gente estudou na mesma creche. Quando eu tinha por volta dos meus quatro anos mesmo. E a gente vivia falando que era namoradinho um do outro. E as professoras achavam tão engraçadinho que acabou tirando aquela foto minha segurada na mão do meu marido, né? E se eu não tivesse vendo aquela foto ali com os meus próprios olhos, nunca que eu ia acreditar numa conversa dessa. Porque, gente, não tem condições. A gente brincava de namorado quando mal sabia falar. E aí, depois de adulto, a gente se reencontrou naquela sensação de que conhecia um ao outro que conhecia. E acabou se apaixonando de verdade, namorando e casando. Tem lógico uma coisa dessa? Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, o que vocês acharam dessa história de hoje, hein? Eu já vi algumas coisas parecidas, assim, na televisão. E eu acho que deve ser muito interessante, né? Você vê, igual ela falou, eles brincavam que eram namorados quando eram crianças e acabam se reencontrando e apaixonando mesmo. E é nessa hora que a gente acredita que tudo na vida da gente já tá escrito, né? Porque, tipo, é muito engraçado mesmo. E aí, o que vocês acharam do meu visual meio que roqueira, meio que rock'n'roll, sei lá. Gente, é porque eu tô querendo dar vida aos personagens, né? Prazer um visual diferente pra cada personagem, pra ficar mais real ainda, mais vivo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse visual. O que vocês acharam dessa história e também da interpretação de hoje. Eu amo ler os comentários de vocês. Não sei se vocês notaram que o meu sítio está arrancando aqui, mas tudo bem também. E é isso, gente. Deixe seu like, porque é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Pra fazer parte aqui do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu postar uma história nova, tá bom? Me siga lá no Instagram, tá passando a sua telinha. E lá você vai ficar bem mais pertinho de mim. E se quiser me enviar a sua história, eu vou deixar o e-mail passando aqui na sua telinha também. Eu gosto sempre de lembrar que esse canal é um canal de interpretação de histórias reais, baseadas em fatos reais e fictícias. Nunca tive a intenção de enganar ninguém. Eu só quero trazer entretenimento pra vocês, trocar experiências de vida e tentar também, às vezes, deixar alguma lição. E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos. Tchau, fui!